O que estáis comendo, senhora? Uma metade. Papá? Papá. E aqui dentro é o que tem aí? Isso? Carne. Este carne. Carne de ovino. Carne de ovino. Me estás filmando, ah? Nós, as duas. O chão brasileiro e tu peruano. Ah, já. Tu eis gelatina, cancachos, alguém mais cancachino? Todos esses pediuristas se llevas lá na cidade. Verdade. Eu não sei... Tu me diz... Papá tem e pôno. Tu me dijiste que não pode ir a Mazzupichu porque não deixa mais. Já não deixa. Por que não deixa mais? Me avisa numa antes, eu sabia. Não, estou equivocando, eu acho. Porque aqui... O chão brasileiro não deixa, dizem. Agora 24 horas vão desvelar. Entendem. Não entendo. Agora aniversário do Cusco. Sim. 24 de junho. Agora estamos 11 horas. Amanhã 12 horas. Aham. Já estamos chegando. Este é Chukyambilha. Tu vai dançar? Chukyambilha é este. E por que não pode ir mais a Mazzupichu? Porque tem que pagar? Tem que pagar? Sim. E os tênis não tem plata? Agora não se pode ir. Já não vejo, já não escuto, já não. Minha casa não mais tem. E já? Há quanto tempo fostes? Há muito? Minha esposa me acasou há 20 anos. Há 75 anos. Depois já há mais de 30 anos. Já me deixava vida. Como se chama a senhora? Isabel? Isabel. E onde vives? Isabel. Carla, viuda de Condores. De Condores. Que linda. E essa carne de cedro? Ovino. Ovino. Ah, que bueno. Todos adoravam os clientes. Asado. Os ricos em Ayaviri. Em Ayaviri não me lembra de ricos. Em Culeaca também há, mas em Cusco também leva. Uma senhora rica. Em Cusco está em Rete de hospital. E a papa? Ustedes que plantam papa? Produzem? Sim? Não, não. Nós estamos em Ayaviri. Papo em Ayaviri. É o melhor alimento? Melhor. E são as mulheres ou os homens que plantam? Os homens, todos os condados. Todos plantam? Sim. Está gostoso? Está bueno? Ah, me gosto. Está calmo. É rico, não? Amigos, não querem comer. Eu sei. Minha bicicleta eu tenho. Não posso comer minha carne, nada. Minha sabre. Estou comendo. Isso, a pimenta? A cecita. O que tem aí dentro? Cebolla? Com... Aqui, loucoto. Com loucoto, com... O acatá e... O lá em Tura Simulia. Que rico, não? Que linda. Já tinha para o Brasil? Tchau, Brasil! Já está? Já tinha para o Brasil? Tchau, Brasil! Tchau. Já foi? Tchau, meu bem. Vamos, dois, 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 dois. Tchau, meu bem. Já não enxerga, está dizendo. Nem escuta direito, porque tem mais desacetado. Tchau, eu não escuto. Oh, meu Deus. Eu sei, já não é? Almoçando também no ônibus. E assim a gente chega no ônibus.